Opa galera do meu canal, ou galera que ainda não é do meu canal, bom vou estar aqui ensinando para vocês a como resolver o problema de PC lento quando inicia, tipo você vai dormir e na hora de tipo você acorda, quer jogar e quer ver logo uma mensagem no Facebook, Youtube, qualquer coisa assim aí você liga o computador, o computador demora anos para poder iniciar, bom esse problema é fácil de resolver isso é porque seu computador está lotado de aplicativos, arquivos, jogos e essas coisas, entendeu? Isso pesa um pouco, entendeu? Mas não pesa por armazenamento porque tem bastante coisa nele no HD isso não tem nada a ver, ele pesa porque os programas estão tudo abertos, ficam tudo abertos entendeu? Tipo Baidu, aquele lixo, tudo inicia, assim que o PC inicia, liga logo, ele também aparece aí, entendeu? Tipo, assim que o PC está iniciando, ele está abrindo também, entendeu? Sem sua permissão, sem você ter clicado nele. Bom, como vocês estão vendo aqui eu tenho poucos programas, então esses programas aqui não me incomodam, assim que eu ligo meu PC fica rápido de qualquer jeito. Então você vem aqui, para resolver esse problema você vem em mc, ms, config, tá vendo? ms, config, aperta inter, inicialização de programas, tá vendo? Esses são todos os programas que são inicializados junto com meu PC, com meu sistema, tipo assim que meu PC liga, assim que vem aqui para a área de serviço, esses programas todos aqui estão abertos, eles vão abrir. Aí tipo, você desativa o qual você não quer, que abra, ou você aperta logo desativar tudo, entendeu? Aí o PC vai iniciar bem mais rápido, vai ficar muito mais rápido quando inicia. Você vai poder entrar logo no Facebook, vai poder fazer logo suas coisas que você quer fazer, entendeu? Ele vai iniciar muito mais rápido, é só você desativar, apertar aplicar, ok. Vai pedir para iniciar, você reinicia se quiser, se você não quiser, você não reinicia. Bom, então é isso. Valeu aí, galera, siga meu canal, se inscreva, compartilha, se gostou ou não, se não gostou dá um dislike, se gostou dá um like aí, para ajudar o canal a crescer. E é isso, estou voltando a fazer vídeos, então beleza. Tchau, tchau.